A CIDADE NO BRASIL 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 Vira o manjo! Vira o manjo! Palha, babaca!!! Ele já não precisa de inimigos. Palha, quem é esse filho? Palha, tubo! Palha, suspenha! Obrigada. 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 é e vamos lá a clactua de amadora vamos para o lado de amadora vamos e aí O Pato Olivares está no bar, vamos Olivares! 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 Desculpa aí O que é isso? Achei uma lagarta Os dois fãs Tem que ir apontar Tem que ir apontar Tem que fazer a mira ali É só isso A Madura está desgraçada? 3 A Madura está desgraçada A Madura está desgraçada Até chegar aqui Joginho Os caras do shopping Mas este horário também é um horário de chama É assim, não é para pequeno almoço Nem é para o almoço Mas eu... Ganha, ganha, ganha Não é ganhada É isso que está falando Ganhamos Aplausos Aplausos O António, não é? Eu acho que jogo lá de 30 minutos Eu também Para nós é que eles castigam Não sei por quê Vem o Pedro Vai, Johnny., abre O Pedro O Pedro O Pedro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL